A LUMO CIDADE UNIDA DA MORTA Carrego no peito um amor de verdade Amor que é raiz, é comunidade Meu chão de estrelas vai brilhar Vai deixar saudades quando eu desfilar Carrego no peito um amor de verdade Amor que é raiz, é comunidade Meu chão de estrelas vai brilhar Vai deixar saudades quando eu desfilar Oh minha mãe, oh mãe de toda arte Vem cantar meus olhos, é fascinação Vai o salte banco pelas ruas da cidade É felicidade, é pura emoção Vem ver, a banda tocar O chão vai começar O grande circo chegou Transformando os sonhos na avenida Sob o céu de lona ativar a vida Hoje tem, hoje tem Hoje tem alegria Tem sim senhor, o palhaço sorriu A criança brincou E na cartola, a surpresa o que será? Louca, quem vai desvendar? Hoje tem, hoje tem alegria Tem sim senhor, o palhaço sorriu A criança brincou E na cartola, a surpresa o que será? Louca, quem vai desvendar? Em cada sorriso a pureza Em cada beleza, uma doce ilusão A coragem que baila no ar Na corda bamba vai equilibrar Aplausos Aplausos ao malabarista A cada artista em sua expressão A emoção A emoção do brincadeiro vai além Alcança o espaço sideral Cultura que embarra gerações É desarte imortal Carrego no meio, o amor de verdade Amor que é raiz, é comunidade Meu chão Meu chão de estrelas vai brilhar Vai deixar saudades quando eu desfilar Carrego no meio, o amor de verdade Amor que é raiz, é comunidade Meu chão Meu chão de estrelas vai brilhar Vai deixar saudades quando eu desfilar Oh, mano Oh, mano Amor cidade De toda arte Encanta meus olhos, é fascinação Vai o salte banco pelas ruas da cidade É felicidade É pura emoção Quem vê a banda tocar A banda tocar O chão vai começar O chão vai começar O grande circo chegou Descidente Rafael Transformando sonhos na avenida E o que? Sobre um céu de lona Hoje tem, hoje tem Hoje tem alegria Tem alegria Tem sim senhor O palhaço sorriu A criança brincou E na cartola E na cartola A surpresa o que será Moca Quem vai desvendar Hoje tem alegria Tem sim senhor O palhaço sorriu A criança brincou E na cartola A surpresa o que será Moca Quem vai desvendar Em cada Em cada Sorriso a pureza Retrata de lhesa Uma doce ilusão E o que? A coragem que baila no ar Na corta bamba vai equilibrar A aplausos A aplausos ao malabarista A cada artista Em sua expressão A emoção do brincadeiro Vai além Ao calçar o espaço sideral Cultura queimada as emoções Reza de imortável Carrego no peito Um amor de verdade Amor que é raiz É comunidade Meu chão de estrelas Vai brilhar Vai deixar saudades Quando eu desci lá Carrego no peito Um amor de verdade Amor que é raiz É comunidade Meu chão de estrelas Vai brilhar Vai deixar saudades Quando eu desci lá Quero ver todo mundo cantando Amor que é raiz Amor que é raiz É comunidade Meu chão de estrelas Meu chão de estrelas Vai brilhar Vai brilhar Vai deixar saudades Quando eu desci lá Vai deixar Meu chão de estrelas Vai brilhar Vai deixar saudades Quando eu desci lá É a multa Um beijo no coração É um beijo no coração É um beijo no coração Obrigado.